Fala galera que se vira, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar desse SOS Caxos, todo ano capilar, da etapa hidratação. Ele é de mandioca, depantenol, máscara de tratamento intenso. Então, bora pro vídeo. Música E se você for novo por aqui, seja muito bem-vindo. Se inscreva neste canal, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho de notificações. O meu nome é Maria Cláudia, este é o canal do Podestrita Agentes e Vira. E uma das coisas que mais às vezes eu não sei esse canal é resenha. E a sala online, ela dá show, ela brilha aqui nesse canal. Essa aqui veio na última campanha da sala online. Se você não assiste o meu canal, se você é novo por aqui, vou deixar o link na descrição do recebidos desse mês. Que vê essa máscara. É uma máscara que quando chegou eu pensei que era de coco, olha. Mas ela é uma máscara de mandioca. E ela tem muitos benefícios. Ela te ajuda, ela tem um negócio aqui atrás, olha. Que te ajuda a seguir um clonodrama capilar. Caso você queira seguir um clonodrama capilar. Então, aí ele vai ser da etapa hidratação. Bom, eu não sigo a risca um clonodrama capilar. Quando eu sinto que há mais necessidade de hidratação, eu faço mais hidratação. Quando eu sinto necessidade de nutrição, eu faço mais nutrição. E a reconstrução é a que a gente menos faz. Se o seu cabelo estiver bom, assim, já estiver bem recuperado, uma vez por mês de reconstrução já é suficiente. Eu costumo fazer assim. A cada três hidratações, duas nutrições e uma reconstrução. É o meu modo básico de fazer. Bom, essa máscara, ela é super consistente. Olha como ela é consistente. Hum, será que eu consegui mostrar? Pera aí. A gente dá um jeito. Ó, vamos abrir a porta. Vamos fazer outro dia. Mas aí fica muito barulho da rua, mas ó. Já usei tudo isso. Tudo isso aqui. Uns dois dedos de máscara, ó. Bom, já usamos dois dedos de máscara. Eu usei ela ontem à noite, então eu estou no dia seguinte, day up também. Eu não lavei antes porque eu acabei esquecendo que hoje é gravada essa máscara, mas eu acho que não há necessidade, tá? Eu vou mostrar como o meu cabelo está atrás. Eu sinto o meu cabelo muito, muito macio, gente. Assim, uma maciez, brilho. E assim, ele é perfeito para a etapa de hidratação, que é o que eu estava precisando, porque eu andei colorindo o meu cabelo de novo. Então, eu acabo fazendo mais hidratação. Ela vem com shampoo normal. Você não precisa usar shampoo anti-resíduos. Pode usar o seu shampoo do dia a dia. Ele é bem denso, então você vai sentir um pouquinho de dificuldade na hora de enluvar. Mesmo assim, está para enluvar bem. E na hora que enluva, você já sente que ele está desembaraçando o cabelo, está deixando o cabelo macio. Porque às vezes tem máscara que é muito densa e a gente sente que parece que passa, passa, passa e não entra, não entra nas cutículas. Mas nesse não, eu sentia o cabelo absorvendo, que é uma coisa que eu gosto muito nas máscaras, quando o cabelo absorve. Porque quando não absorve, parece que a gente passa 10 quilos de máscara e não adianta. Mas nesse sim, o cabelo absorve muito bem. E deixei 5 minutos no cabelo, enquanto eu fazia o resto do banho. E finalizei com o condicionador. Enxaguei normalmente e passei o condicionador. Eu senti a necessidade de passar condicionador, porque por ele ser uma máscara muito densa, principalmente aqui nas pontas, que estão mais porosas, elas talvez as pontas não consigam absorver. Talvez, tá? Mas por causa da porosidade. Então, é bom você vir com o condicionador para ajudar a fechar as cutículas das pontas, gente. E foi o que eu senti, gente. As cutículas estão fechadas. O meu cabelo nem parece que tá poroso nas pontas, tá? Ele tá poroso nas pontas, mas não parece, ó. Tá bem cuidado, tá bem hidratado. E, gente, é só um vídeo sobre o que eu senti e o que eu achei nessa máscara. Ela é de extrato de mandioca, ela tem depantenol, então tudo isso promove muita hidratação para o seu cabelo. E, ai, gente, desculpa. É que se eu ponho óculos, aí vocês ficam vendo mais a luz do que eu, né? Então, aqui, ó. Ripe em vitaminas, promove hidratação intensa, melhorando o aspecto do cabelo. Melhora mesmo, meio que na hora você já sente. Além de proporcionar maciez e brilho, gente, muita maciez. O cabelo fica muito, muito macio. Eu amei. Conhecido, ó, depantenol, conhecido pelo poder de hidratação, nutre os fios e auxilia no combate às pontas duplas. Gente, sabe uma coisa que eu observei nos últimos meses? É que antigamente as pontas do meu cabelo eram tão secas que quando eu fazia assim, eu sentia aquele treque, parece folha de árvore seca, treque, treque. Claro que eu andei cortando as pontinhas, sabe? Mas eu não sinto mais isso, eu não tenho mais essa sensação de estar com as pontas fazendo treque. Então, eu super indico você fazer o seu tronador no capilar. Essa linha aqui tem para as três etapas, então você continua aí ligada no canal que eu vou trazer as provas. Ah, gente, detalhe, ele é vegano e ele tem filtro UV, útil hidratação, combate às pontas duplas, brilho e maciez, já falei, né? Vai nas provasuras 2 ABC até o 4 ABC, para cabelos desidratados, opacos e com pontas duplas. Gente, super indico e super aprovado. E se eu falar que tá aprovado, é porque tá aprovado. Então, muito obrigada por ter assistido até aqui, tá? Se você gosta desse conteúdo, então se inscreva no canal, deixa seu like, comenta, compartilha com a galera aí, gente. Compartilha com mais gente, se inscrever, gente. O canal tá crescendo e eu estou muito, muito feliz com as pessoas que estão chegando. Sejam sempre muito bem-vindos. Então, muito obrigada e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, eu peguei as dicas lá no canal da Daisy. Ó, eu acho que eu exagerei um pouquinho aqui nessa região que eu tentei fazer o canto interno no olho. Mas eu chego lá, ó. Aí, ó, aqui embaixo eu passei um pouquinho de sombra. A mesma sombra que eu usei deste lado, que eu tô com três sombras, três cores que parecem que são as mesmas. Mas eu ainda agradeço, são três tons, um mais abaixo que o outro. Aí eu tentei aqui, aí eu fiz aqui do jeito que ela falou. Ai, gente, muito bom, eu gostei. Não tá, assim, ainda perfeito, mas, ó, ó, aqui, ó, canto interno no olho. Muito legal. Olha esse cachorro, cara. Olha esse cachorro.